Você já aprendeu como fazer o ponto corrente, ponto baixo, ponto baixíssimo e ponto alto. Agora, vamos aprender a variação dos pontos altos, que seria um ponto alto duplo, um ponto alto triplo e por diante. Pra subir. Vamos fazer o meio ponto alto, aí eu vou fazer uma, duas correntes pra substituir o meio ponto alto, fiz, eu pego aqui em cima agora e vou pular essa primeira, essa primeira aqui e na segunda eu vou colocar a agulha e puxar. É, essa parte, dessa parte aqui é como se eu estivesse fazendo ponto alto, não é? Mas só que o ponto alto eu vim aqui e puxaria aqui e vim de novo aqui, não seria assim? Só que o ponto, o meio ponto, vamos pegar somente uma vez aqui e vamos puxar pelas, passando pelas três laçadas da agulha de uma vez só, assim ó. Pronto, finalizou, já fizemos o meio ponto alto, agora vamos fazer mais um. Perto em cima, no próximo aqui ó, vou fazer né, puxei, pego, puxo passando pelos três, vou de novo, coloco aqui, puxo, pego a linha atrás, passando pelos três novamente. Esse é o meu ponto alto, que o ponto alto nós faríamos aqui, viria aqui, pegaria aqui, puxaria, pegaria novamente e puxaria, ele ficaria também maior. Fácil, não é? Simples. Quando iniciar a carreira com ponto duplo, o ponto alto normal era três e o duplo é quatro, dois, três, quatro. E vamos pegar aqui uma, duas vezes, o ponto alto pega uma vez, ponto duplo pega duas, duplo duas. E vamos aqui ó, né, e fazemos puxando, pegou aqui, puxa, duas laçadas, passou duas, não passou? Pega aqui de novo, passa essas duas aqui ó, essas duas pela agulha. Já foi duas vezes eu fiz isso, eu pego novamente, passo novamente três vezes, entenderam? Então, vai ser três vezes, uma, duas, coloco aqui no braço aqui, aí eu puxo, dou uma, duas, três. Esse é o ponto alto duplo. O ponto alto triplo, a gente vai pegar aqui uma, duas, três. E vamos pegar aqui, puxar, lembrando sempre de duas em duas laçadas, não é? Então, uma, duas, três, quatro. Olha como é que o ponto fica bem maior. Deixa eu fazer de novo. Uma, duas, três. Olha a diferença do ponto. Aí, no caso, se fosse iniciar a carreira aqui, a quantidade de correntinha pra substituir o ponto triplo, triplo, é cinco correntinhas, tá bom? Aí, quatro, aí você vai, uma, duas, três, quatro. Aí, são seis correntes pra substituir ele e por aí vai. Treina aí, amores.